Fogo numa fábrica daqueles estrados por sobre os quais a gente acomoda a mercadoria, os pallets. Lá na cidade de Itu, uma marcenaria ardeu em Brasa, a Bianca de Doni também, para trazer as informações. Esse incêndio que aconteceu ontem, o reposto ficou totalmente destruído. Aconteceu por volta do meio-dia. Temos imagens, inclusive, que mostram o momento, a força do povo que tomou grandes proporções. Segundo a Defesa Civil do município de Itu, esse incêndio destruiu o depósito, um veículo e parte da estrutura da empresa que contava com 30 mil pallets de madeira. Equipes do Corpo de Bombeiros, uma empresa particular de fornecimento de água, contiveram todas as chamas. A faixa direita da rodovia precisou ser interditada pela polícia militar, pela polícia rodoviária. Ninguém se feriu. Então, essa empresa, esse depósito de fabricação de pallets de madeira, ficou aí todo em chamas, infelizmente. Perda total. O local, então, fica às margens da rodovia Valdomiro Correia de Camargo, no quilômetro 79. Infelizmente, esse acidente faz que ninguém saiu ferido, viu, Rodrigo?